Pressionado, o Pato Futsal recebeu o Praia Clube na noite da sexta-feira pela quinta rodada da Liga Nacional. Buscando a primeira vitória na competição, o Pato iniciou com tudo. Foram várias finalizações na meta de Wolverine. O Praia, quando chegou, errou na pontaria. Mas quando Barbosinha tentou o passe, Ian roubou a bola e tocou para Sinuê. O camisa 10 limpou para a direita e fez 1 a 0 o Pato Futsal. Muita comemoração do Pato, com a vantagem no placar. Porém, no minuto final da primeira etapa, Pichote encontrou Neném Ribeiro, que limpou a marcação e igualou o jogo 1 a 1. Na volta do intervalo, o Praia tentou sair mais para o jogo. Mas foi o Pato que anotou o segundo. Após a falta, Cabriuva para Sinuê e bola para Barom, que fuzilou Wolverine. 2 a 1 Pato Futsal. Uma explosão de alegria no Dolivar Lavarda. Os minutos finais foram de tensão, mas o Pato confirmou a vitória. Final de jogo, Pato Futsal 2, Praia Clube 1. O Pato entra na zona de classificação agora com 6 pontos na tabela.